E o Ministério da Saúde lança agora pela manhã uma campanha de doação de sangue, já que hoje, nessa segunda-feira, é comemorado o Dia Mundial do Doador. E a Márcia Fernandes tem as informações ao vivo pra gente de como estão as doações nesse período da pandemia, né Márcia? Bom dia! É isso mesmo, Dani, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, como você disse, esse lançamento acontece daqui a pouquinho, às 10 da manhã, no Ministério da Saúde, aqui em Brasília. E a orientação do Ministério da Saúde é pra quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 que faça essa doação de sangue antes de tomar alguma dose da vacina. Todos os anos aqui no Brasil são realizadas cerca de 3 milhões de doações de sangue. No ano passado, por causa da pandemia, houve uma queda na doação de cerca de 20%. E pra não haver desabastecimento, o Ministério da Saúde monitora diariamente os estoques de sangue nos hemocentros dos estados. E pra quem quiser doar sangue, é só procurar o hemocentro aí da sua cidade, no meu centro local e agendar um horário. Seguir todas as orientações pra que essa doação ocorra com segurança nesse período de pandemia, Daniele. Obrigada, Márcia, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho pra você!